A unção de uma serenata, com a lua na imensidão, de minha alma ferida, ouça a viola sentida, esta triste confissão. E olha a sentida que toca nas noites de lua, como uma alma que geme nas trevas perdidas, o som de tuas cordas vibrando dentro da noite, São como frios punhais, retalhando minha vida, sinto o cansaço dos anos, gelando minha alma, E o tempo sempre seguindo seu ritmo forte, porque não para a viola, se você bem sabe, Que da vida agora, só espero a morte. Pare viola sentida, não torture meu coração, trazendo em meu pensamento, saudosas recordações. Varras, amores, orgias, prazeres desfeitos, já sepultados no tempo dos anos passados, Hoje o que resta de outra hora é grande saudade, saudade fria que mora em meu peito cansado, E olha a sentida que sabe, meus grandes segredos, porque seguiu os meus passos na longa jornada, Deu som hoje são espinhos que foram o leito, Da estrada que sigo ao rumo do nada. Eu большеу até agora, esperava só, já se pôr você quando sabe, meus missão eu não pôrm. Se inscreva no canal de não chegando, hein? O que é quinontubra não tem mais uma pena? Já se inscreva no canal de não temos Living alongside de Dona bebê, Isso é um pub. Eu acho que o tempo valeu não por 17 anos,